Pela primeira vez em Presidente Pitácio, Henrique e Diego, a dupla que vem conquistando o Brasil. É dia 28 de junho, véspera de feriado, na Tribo Show Hall. Ingressos antecipados, pista 20 reais, camarote e open bar, 50 reais. Incluso, cerveja, água, refri, vodka e energético, Henrique e Diego, ao vivo em Epitácio. Pontos de Venda, Banca do Mauro, Posto Pelegrini, Restaurante do Gaúcho e Loja Ela Presentes. Pela primeira vez em Presidente Pitácio, Henrique e Diego. Dia 28 de junho, a dupla que vem conquistando o Brasil, Henrique e Diego. Realização, Tom Camargo Produções e Eventos e Abecedário Eventos.